Sejam muito bem-vindos a mais um Destravar do Baixista com DM. Muito prazer, eu sou o Douglas Meirelles. Pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, só bora! É nóis! Vocês são muito bem-vindos aqui, ó, Vinícius Rocha. Nessa aula de hoje a gente vai aprender como sair da tônica no baixo utilizando terças e quintas nas músicas que vocês tocam na igreja, tá? A ti rendo graças a Deus por mais esse dia, pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa noite reunindo com os nossos irmãos. Pai, tem bastante gente aqui hoje, eu te agradeço por isso. Que o Senhor continue nos capacitando, continue nos dando graça, continue, Deus, abrindo nosso entendimento pra que nós possamos juntos aqui crescer, aprender, desenvolver e continuar fazendo o melhor pra ti. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém superior a ninguém. Aqui eu ensino eles e eles me ensinam. Um aprende com o outro, porque tudo é em prol do teu reino, da tua honra e da tua glória. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui também, pela vida de cada um que vai assistir essa live. Em nome de Jesus, amém! Então, eu vou passar pra vocês aqui algumas ideias de como que vocês podem fazer isso, tá? E é super importante, vocês vão ver que eu sempre gosto de ensinar o porquê das coisas. Eu não gosto de ensinar só o final. Ah, faz dessa forma, faz daquela forma. Porque dessa forma vocês não entendem o porquê que vocês estão tocando aquilo. E não é isso que eu quero, tá? Ah, lembrando, povo, a live não fica salva, tá? Terminando a live aqui, a live sai do ar. Então, é importante que você fique até o final dessa live aqui, pra que a gente possa... pra que você possa pegar todo o conteúdo, tá bom? Eu vou passar pra vocês algumas ideias aqui, pra vocês começarem a sair da tônica do zero, tá? E uma forma que vocês precisam entender de como que vocês podem fazer pra sair da tônica, é entendendo um fundamento bem simples. Bem simples, que todo baixista precisa saber. Tanto você que já toca, tanto você que é iniciante, tanto você que vai começar do zero. Baixista precisa saber de harmonia, pessoal, tá bom? Baixista precisa saber de harmonia. Valeu, Berisvaldo, tamo junto. Então, a gente precisa entender sobre harmonia. O que é harmonia? Acordes. Quando a gente fala em harmonia, a gente fala em acordes. Por exemplo, vou escrever um acorde aqui. Ó. Um acorde de Ré menor. Eu escrevi um acorde de Ré menor aqui, ó, tá? E o que a gente precisa ter em mente? Quando a gente fala em acordes, a gente não tá falando em apenas uma nota, tá, pessoal? Ó o erro que eu vejo que vários de vocês cometem quando vocês estão tocando, principalmente na igreja. Acontece muito isso. Tá um acorde aqui, ó, de Ré menor, tá? Um acorde de Ré menor. Aí, às vezes, você depende de alguém, depende de uma cifra, ou pede pro pessoal ali ir te passando as notas, e eles nunca te falam o acorde completo. Eles falam assim, ô Douglas, é Ré. Ô Douglas, é Sol. Ô Douglas, é Mi. Ô Douglas, é não sei que nota. Mas eles nunca falam assim, ó, ô Douglas, é um Ré menor 7. Ô Douglas, é um Mi maior com sétimo, ou um Mi maior, né? Porque isso faz total diferença, galera. Quando a gente quer entender aquilo que a gente toca, e pra quê? Pra que a gente consiga ter argumentos pra tocar dentro da música. Porque todo acorde, olha só como é louco isso. Todo acorde, ele é formado por três notas. Então, se a gente tem um acorde aqui de Ré menor, eu tenho três notas, ó, dentro desse acorde aqui, tá? Vou falar só três notas aqui, tá bom? Vou falar só de um acorde aqui com três notas. Eu tenho três notas dentro desse acorde aqui. Se eu tenho três notas dentro desse acorde, eu não preciso ficar preso só no Ré. Sacou? Eu não preciso ficar preso só no Ré. Porque se a pessoa fala assim, toca um Ré, toca um Mi, ou até você, às vezes, não saber disso, né? Isso que eu tô te explicando agora. O que que acontece com vocês? Vocês fazem assim, ó. É um acorde de Ré menor, vocês excluem o menor e o 7. Aqui, ó, você exclui o M minúsculo, né? Aquele Mzinho minúsculo, vocês excluem ele. E foca só no Ré. Foca só nesse cara aqui, ó. Só que dessa forma, galera, vocês vão ficar presos na tônica o resto da vida. Sacou? Por quê? Porque vocês estão excluindo o complemento desse acorde. Só que pra nós baixistas, isso é muito importante. A gente precisa entender o acorde por completo. A gente precisa aprender a visualizar esse acorde espalhado no braço do baixo. Pra que a gente tenha opções na hora de a gente tocar. Porque se a gente pegar um acorde Ré menor 7, eu excluir o menor 7 e ficar só com o Ré, quando eu for tocar, só vai me sobrar uma nota. Se for me sobrar uma nota, como que eu vou conseguir sair da tônica? Como que eu vou conseguir fazer o meu arranjo? Sacou? Como que eu vou conseguir diversificar aquilo que eu tô tocando e parar de tocar sempre as mesmas coisas? Saca? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Quando vai aparecer um acorde pra vocês, um Ré menor, vocês falam assim, pô, se é um Ré menor, ou até o cara da sua banda fala assim pra você, ah, toca um Ré. Você fala assim, você pergunta pra você, você fala assim, ô ciclano, é Ré maior, é Ré menor, é Ré o quê? Por quê? Porque isso faz total diferença na hora de a gente aplicar. Porque se é Ré maior, eu sei o que eu posso usar dentro desse acorde pra que eu toque um acorde maior. Se é menor, eu sei o que eu posso usar dentro desse acorde pra que eu toque um acorde menor, pra que fique condizente com a harmonia da música, pra que eu não desafine, pra que eu não toque nota fora. Galera que tá começando do zero, cara, coloca isso na sua cabeça já, é super importante você saber sobre acorde, entender sobre a harmonia. Isso faz total diferença pra vocês na hora de vocês tocarem, na hora de vocês começarem a desenvolver, pra que vocês consigam tocar com mais segurança. Sacou? Saber o que vocês estão tocando. Então, se dentro de um acorde, vamos lá, se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando, tá bom? Ali, o pessoal de Arquimênese, Rondônia, abração. Então, se a partir do momento que a gente entende que dentro de um acorde, vou escrever ele aqui embaixo de novo, dentro de um acorde, a gente tem três notas, a gente tem três notas, o que que eu começo a fazer? Eu começo a entender quais são essas notas que tem dentro desse acorde, certo? Então, dentro de cada um desses acordes, existem três notas. Alguém sabe quais são essas três notas que existem dentro de um acorde? Me fala aí, se alguém souber, manda aí nos comentários. Dentro de um acorde, a gente tem essas três notas. Quais são essas três notas? A gente chama de tônica, terça e quinta. O que que é tônica, terça e quinta, Douglas? São as três notas que compõem esse acorde, que fazem parte desse acorde de Ré menor aqui. Então, dentro de um acorde, a gente tem as três notas. E quais são essas três notas? Ah lá, Precisa falou tônica, terça e quinta. O Paulo falou terça e quinta, exatamente. E quais são essas três notas dentro de um acorde de Ré? Ré, Fá e o Lá. Então, dentro de um acorde de Ré, eu tenho um Ré, eu tenho um Fá e eu tenho um Lá. Ó, Cristiano falou, um monte de gente falou. Parabéns, pessoal. É exatamente isso. Então, se eu tenho esses três caras aqui dentro de um Ré menor, eu não posso excluir eles. Se eu excluir eles, eu vou continuar preso na tônica. Se eu excluir eles, eu não vou ter outras opções, para eu tocar no braço do baixo. E aí, eu vou continuar fazendo sempre as mesmas ideias ali, de arranjo, ideias de passagem que vocês forem usar, sacou? Então, essa é a ideia. Então, eu vou ensinar para vocês hoje, como que vocês vão conseguir sair da tônica utilizando esses caras aqui, ó. A terça e a quinta, tá?